Eu sou Ernesto Boschlaski, coordenador do Grupo de Trabalho Direitas Contemporâneas, Ditaduras e Democracias na América Latina. Durante os anos entre 2016 e 2019, os integrantes, os membros do grupo, tentaram desenvolver pesquisas devotadas para a compreensão das dinâmicas, das ideias e as práticas políticas dos distintos grupos das direitas na América Latina nos últimos 30 anos. Em particular, ficamos interessadíssimos pela aparição ou reaparição de grupos de jovens e de mulheres que se identificam plenamente com valores, práticas e símbolos da direita. Nesse sentido, quando a gente começou a perceber a aparição de manifestações passeatas nas ruas, convocando a votar Bolsonaro, convocando a vota da ditadura no Brasil, mas também na Argentina, no Paraguai, os integrantes do grupo começaram a perceber que tinha lá um síntoma social que deveria ser perseguido mais possível pelas ciências sociais. Nesse sentido, no grupo, durante os três anos, como eu mencionei, foram desenvolvidas pesquisas, também conseguiu fazer um conjunto de eventos no Brasil, na Argentina, no Uruguai, onde foram discutidas as principais pesquisas, os resultados dessas pesquisas também. No grupo de trabalho, pensamos que a perspectiva de pesquisa acadêmica deve ser desenvolvida junto com uma preocupação que é legítima, que também é necessária, sobre quais são as consequências políticas de um triunfo das direitas, sobre os impactos que as direitas têm já no presente, sobre os possíveis níveis de igualdade nas sociedades, e sobre os perigos que têm uma restauração autoritária e conservadora nos nossos países.